Olá, meus amores! O vídeo de hoje é muito legal. Novamente, eu vou trazer comprinhas da 25 de março pra vocês. Então, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo. Se você não curtiu o vídeo, aproveita e curte o vídeo. E nos sigam no Instagram. Lá eu posto muita coisa legal, posto coisas ao vivo, na hora, dou dicas. Então, me segue lá no Instagram, tá? Então, se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Olha, gente, eu comprei essa sacola enorme, enorme, enorme na VIP Makeup. E ela tá quase do lado da Fifa. Ela fica na rua Carlos de Souza Nazaré, número 317. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Fica partindo a 25 de março, na travessa do Shopping 25, tá? Eu vou mostrar tudo pra vocês. O site deles, eu vou deixar aqui na descrição também pra vocês. Deixar site, telefone, endereço, tudo. E vamos ao vídeo. Eu fui lá atrás de duas bases, mas eu acabei encontrando uma só e eu vou mostrar ela pra vocês no decorrer do vídeo. Mas, gente, eu peguei muita, muita, muita coisa e eu achei que ia dar uns 300 reais novamente. Na loja não tem mínimo, tá? E eu peguei muita coisa e deu 175... 175, 180 reais. E aí, acabei indo na Fifa e depois também deu uns 30, 40 reais. Mas eu vou mostrar tudo o que eu comprei e vou falando os preços pra vocês, tá? Comprei esse corretivo da Playboy, ó. Assim. Comprei esse corretivo da Playboy. Esse aqui é o número 1, ó. Da Playboy, ó. Ele... Efeito fosco, ó. Vou testar. Ó, gente. Tudo que vocês quiserem que eu teste pra vocês e mostre em vídeo, vocês deixem aqui nos comentários que eu faço os vídeos pra vocês. Aliás, vocês podem deixar qualquer tipo de vídeo que vocês querem que eu grave aqui nos comentários, tá? Não sei se esse daqui é o novo, é o antigo ou se ele só tem esse. Vou testar e eu falo pra vocês. Ele foi R$5,90. Comprei esse pincel aqui, ó. De base. Da Mandala. Ele foi R$6,70. O preço tá aqui. E eu não abri ainda, então eu não sei se ele é bom. Eu vou usar também, eu vou testar e eu falo pra vocês. Deixa eu ver. Nossa, gente. A sardas dele é muito gostosinha. Olha. Ele é assim. Mandala. R$6,70. Comprei esse... É borrifador? Não sei como chama. Foi R$1,00. Peguei no rosa também. Ó. R$1,00. 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 Peguei essa esponjinha, ó. Da Mandala também. Foi. Comprei essa paletinha aqui, ó. Essa paletinha da Luizense. Ó. Mulheres incríveis. E ela... E ela... E ela... Ui! Caiu o aplicadorzinho aqui. Ó. Vou passar nessas aqui, que eu passei o dedo pra ver como elas eram. E, gente, eu fiquei muito surpresa. Olhem nisso. Muito pigmentada. Eu fiquei chocada. Chocada, chocada, chocada. E ela foi R$6,30. Olha que linda. Ela é assim, ó. Ó. R$6,30. Comprei esse fixador de maquiagem da Ruby Rose. Ó. Ele foi R$10,50. Já vi muita gente falando muito bem dele. Eu vou testar também. Ele é R$150,00, tá? Comprei essa base da Adversa, que eu já tava procurando há muito, muito tempo. E eu encontrei dela só a cor... Aqui, a cor 100. Se eu não me engano, ela foi R$9,80. Ó. Ela é assim e ela tem 30ml. Gente. Ui, desculpa. Esse daqui eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês como funciona, porque eu fiquei super curiosa. É um carimbo, ó. Ui. Olha que lindo. Um carimbo e aí você passa a sombra aqui e carimbo o olho. Eu vou gravar um vídeo pra vocês mostrando como usar. Se é legal, se vale a pena. Vou mostrar pra vocês. Esse daqui, ele foi R$8,00. R$8,00. Achei muito legal. Vou gravar um vídeo pra vocês. Lá tinha muitas e muitas e muitas e muitas opções de cílios postiços. Aí eu falei, não. Vou pegar um bem baratinho pra ver se eles prestam mesmo, né. E aí eu peguei esses aqui assim. Eles foram R$1,20. Ó. Olha como ele é lindo. Peguei esse. Peguei esse daqui. Esse daqui, olha. Tá até soltando aqui, ó. E aí eu peguei mais um azul. Oh, desculpa. Um verde e um roxinho. Peguei esses cílios postiços aqui, ó, também. Que ele foi R$1,30. Olha como ele é lindo. Eu gosto de cílios postiços, assim, mais trabalhadinhos, né. Eu tenho bastante cílios postiços. Mas eu gosto de procurar esses, assim, baratinhos também. Porque pra quem ainda não sabe aplicar ele direitinho, vale bastante a pena começar por esses aqui. Porque eles são baratinhos, né. Gente, isso daqui foi um achadinho. Olha. Vem R$80. É parecidinho com cotonete. Mas olha a pontinha dele como é. Sabe quando a gente borra a maquiagem ou no cantinho do olho, assim, sabe? Peguei porque eu sou a mestre de errar delineado. E então pra consertar a maquiagem vale super a pena. E ele foi R$4 e contém R$80. Gente, como vocês já sabem, eu falei no outro vídeo pra vocês. Eu uso unha postiça, inclusive, eu tô com uma. E eu sou apaixonada por essa marca da Macrylan. Olha, eu peguei duas iguais, ó. Duas iguais. E essas aqui, elas foram R$2,20. Eu tô com essa azul marinho, ó. Ela já tá até meia gasta. Eu vou aproximar pra vocês. Ó, como ela tá gasta. Porque eu tô com ela faz uma semana. Não caiu nenhuma até agora. Mas, gente, sensacional. Se você quer uma unha baratinha, compra essas aqui da Macrylan. Ela é muito, muito, muito boa. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo também colocando unha postiça, tá? Deixem aqui nos comentários tudo o que vocês querem que eu grave. Que eu vou gravar pra vocês. Aqui em casa, eu uso um arquinho de gatinho pra fazer maquiagem, né? Não sou profissional de maquiagem, mas eu me viro. E aí, eu já tava procurando essas faixinhas de colocar no cabelo, assim, pra segurar o cabelo na raiz. Aí, minha mãe viu essa faixinha lá, ó, por R$1,80. Olha que linda. Comprei, gente, essa paletinha. Porque eu estava louca, louca, louca atrás. E eu falei, não, chegou a hora de comprar. Porque eu não tava achando, né? E, gente, ela é super baratinha. Essa é da Ruby Rose. Ela é R$13, eu paguei nela R$13,20. Eu vou abrir ela pra mostrar pra vocês. Bem baratinha. E vale super a pena. Tem um aplicadorzinho também. Ó. Olha essas cores. Que incrível. Lindas, né? Deixa eu... Ó, vou no preto pra ver se tem pigmento. E nesse azul. Olha isso, gente! Essa daqui é da outra paletinha. Mas olha isso! Que incrível! E a base que eu fui atrás, que eu tava procurando, era essa da Vult. Gente, confesso pra vocês que lá foi o lugar mais barato que eu encontrei. Eu tava encontrando ela por R$35,00, R$40,00. E lá eu encontrei ela por R$28,50, se eu não me engano. E eu peguei ela na cor 3. Olha, eu tava procurando muito, muito, muito. Gente, comprei esse iluminador aqui, ó, da Verídica. Deixa eu virar ele. Esse iluminador, ó. Ele foi R$12,30 e, gente, olha isso. Que iluminador! Eu vou mostrar ele aberto pra vocês, mas, nossa, eu fiquei super apaixonada por ele. Foi muito baratinho. Olha. Maravilhoso! Iluminador baratinho, sensacional. Amei. Verídica? Arrasou. Comprei esse removedor de esmalte da Macrylan. Na verdade, foi a Azul que pegou. Ó. Ele foi R$2,40 e vem 35 lenços. E esse batom da Ruby Rose. Gente, eu sou apaixonada pelos batons da Ruby Rose em bala. Olha, eu vou mostrar ele pra vocês. Olha isso. Que lindo! Esse daqui, ele é o número R$293. Ó. E ele foi no máximo R$5. Aqui eu vou mostrar o cartãozinho da loja também, ó. E aí, fui na Afife, que é do lado, né? Falei, não, precisa passar aqui pra ver se tem alguma coisinha. Então, lá eu comprei essa água micelar da Bio e 9. Ó. Ela foi R$3,00, R$4,00. Comprei essa necessaire, que eu vou sortear ela pra vocês. Vou sortear. Ela foi R$3,00 e R$4,00. Gente, um saquinho de elástico de cabelo. Olha, eu comprei um saquinho desses elásticos assim, ó, de cabelo. Porque, não sei vocês, mas aqui em casa, piranha. E isso daqui, ó, some. Que é uma beleza. E aqui deve ter um R$100,00. Foi R$3,00, no máximo. Comprei esse batom da Playboy, que eu me surpreendi, gente. Porque eu achei que fosse esse rosa, achei que fosse um batom líquido também, né? E é um batom em bala. Olha que luxo! Gente, luxo total. E esse daqui, ele é número... Número... Creio eu que é 9, ó. Número 9. Gente, amei essa embalagem. Ele foi R$4,00. Comprei esse demaquilante, olha. Que ele é parecidíssimo com essa água micelar. Ele é da marca Unicolor, ó. E, por último, mas não menos importante. Eu já estava procurando bastante, bastante, bastante. Essa banana powder, alguma coisa assim. Fixador da Luisense. Olha. E ele foi R$11,00. Gente, comprei uma luz incrível, 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 pra fazer maquiagem. Mas eu achei ela muito legal. Paguei super baratinho lá na Vip Makeup. Então, se você correr, você também consegue comprar. Olha isso, gente. É essa luz aqui, ó. Ela é pra maquiagem e ela tem esse lado e tem esse lado aqui, ó. É isso daqui, é uma película, tá? Que é o lado que aumenta. Mas, gente, foi super baratinho. Foi R$45,00. E confesso que eu não encontrei nesse valor em nenhum outro lugar. Olha que linda. Então, esse foi o vídeo, meus amores. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve aqui no canal. Porque eu vou trazer muito mais vídeos como esses. De lojinhas da 25 de março. Com preço bacana. Vou trazer novidade pra vocês. E vou trazer muitos e muitos vídeos relacionados à maquiagem. Então, deixem aqui nos comentários também os tipos de vídeo que vocês querem que eu grave. E não se esqueçam de também nos seguirem no Instagram, tá bom? Então, até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!